Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade que é ser imperfeita e só Enquanto o almoço não chega, um cafezinho Cafezinho 200% capixaba Porque pra quem não sabe, esse é o melhor café do Brasil Desculpa você, de Minas Gerais, São Paulo Mas esse é o melhor Foi eleito o melhor, tá? Gente, essa novela série na Netflix É assim, perfeita, tô apaixonada Saímos da consulta e recebemos as melhores notícias possíveis Conta, mãe Que o tumor saiu inteiro, que ele era muito grande Mas que ele saiu todo, que não ficou nada na margem Que não existe nenhuma íngua, que não existe metástase Mas que existe um longo tratamento pela frente, sim Isso existe porque é um tumor muito grande Ele saiu todo, mas ele pode voltar A qualquer momento Então pra isso, precisamos E a cirurgia foi o quê? Um sucesso, gente E um milagre, gente A doutora falou que foi milagre Porque tinha tudo pra dar errado Mas a gente tem um Deus que faz tudo dar certo E eu sempre soube e nunca deixei de acreditar Então se você tá passando por um problema na sua vida Não deixe de acreditar que vai dar certo Porque se você começa a entrar Numa cirurgia ou numa coisa difícil na sua vida Achando que vai dar errado A chance de dar errado é muito grande Vitória, vitória, vitória Gente, tô aqui no Davi, né? Aí eu falei, gente, tem cachorro aqui no escritório Olha isso aqui, esse é o advogado Gente Olha isso aqui Um advogado, gente Tem que colocar uma gravatinha nele Uma gravada, gente Como que é o nome dele? Max Ah não, achei que você ia colocar o nome de ministro Ah, tipo Jack Bacon Achei que você ia colocar Rui Barbosa Uma coisa assim, bem jurídica É... 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 Isso Aperta 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 E vai apertando Ele vai mudando Aí você pipa de qualquer outro lugar Você viu? Depende, né? Gente, olha só Aqui é uma sessão de perfumes, né? Aí tinha uma coisa que, nossa, aí eu vi o preço, falei, nossa, lembra aquele, aquele lady, né, milha, nossa, comecei a espirrar, espirrar e não espirrava. Não é que eu, né, sou assim, burra, é porque confunde, não confunde meninas? É um couro, né, pra não tirar de burra.